Interessado em fazer curso superior na área de saúde? A UFG oferece graduação em farmácia há 40 anos e já formou mais de 3.200 profissionais. O eixo do curso está no conhecimento sobre fármacos e medicamentos, mas possui também ênfase em outras áreas, como toxicologia, análises clínicas e de alimentos. Atualmente o curso tem duração de 5 anos. O estágio já começa no segundo período, na verdade no primeiro ano. Então do primeiro ao quinto ano tem estágios nas diversas áreas do conhecimento. O curso de farmácia é oferecido apenas na cidade de Goiânia e conta com 90 vagas anuais distribuídas nos dois vestibulares da UFG. De um modo geral, o aluno que quer fazer farmácia, ele tem que gostar sem dúvida de química e de biologia. A gente tem muita química no curso, tem muita biologia e lógico que tem outras disciplinas também, da área de física, da área de exatas, mas a área de biológicas e de química é o mais forte, o mais intenso. O curso de farmácia é a UFG cuidando da sua saúde.